Fala rapaziada, Théo Santana direto de Xangai Mais um dia pela frente Hoje estou indo no mercado de câmera encontrar com um amigo meu Mas de qualquer forma o meu tópico não é esse O tópico é que a velocidade da China e do Xangai é muito rápida Tinha um mercado gigantesco aqui do lado, que acabei de passar na verdade Eu sempre ia nesse mercado pra comprar, sei lá, vegetais, frutas Diversos produtos assim em geral, sabe? Aí fui até com minha mãe ali esses dias nesse mercado E cara, falei olha só o mercadinho e tal, clássico chinês Mostrei pra ela, expliquei e tudo mais, bem interessante Ela ficou bem feliz, a gente tem até umas fotos dela que a gente fez nesse exato mercado Aí agora eu estava indo de bicicleta Seguindo o sentido aí do mercado de câmeras que eu quero comprar uma câmera E meu amigo tem algumas dúvidas pra tirar, já que eu entendo bastante Falei cara, vamos passar por ali Como que eu passei, o mercado completamente destruído Não tinha mais, o mercado sumiu O mercado sei lá, de 30, 40 anos que tinha ali gigante Os caras simplesmente destruíram Aí eu perguntei pro cara da segurança que estava ali na frente Oh, onde é que eu compro legumes aí? Aí o cara, ah, não tem mais Cara, destruíram o mercado inteiro, que absurdo Sorte que ainda eu fiz umas fotos bem interessantes assim Dentro do mercado alguns dias atrás E cara, essas fotos vão ser únicas, não vai existir ninguém Vai ter foto parecida que nem a minha Já que o mercado não existe mais E esse não é somente o primeiro mercado Eu tenho várias fotos de vários lugares aqui em Xangai Que existiam no passado E hoje não existe mais Principalmente pela questão do preço do espaço aqui em Xangai Uma das cidades mais caras do mundo, não é a maior A gente estava olhando as estatísticas Eu e a Shaobo esses dias Qual que é a cidade mais cara pra morar hoje E a primeira sem dúvida É Mônaco Seguindo aí por Hong Kong Então eu estava em Hong Kong alguns dias atrás Se vocês assistiram alguns vídeos aí Cara, é o espaço mais caro que existe na face da terra É Hong Kong ainda né Principalmente pela densidade aí Cara, é muita gente Mas de qualquer forma cara A velocidade das coisas aqui na China é muito rápida O mercado inteiro destruído É uma coisa impressionante que eu olho e falo Cara, como pode um mercado inteiro sumir de um dia pro outro assim? Mas na verdade não um dia pro outro né Provavelmente os caras viram que aquele mercado ali não Estava passando rato ou sei lá Tinha alguma coisa que tinha que ser destruída E vão levantar um prédio ali agora Basicamente é isso Mas é isso então O vídeo mesmo seria mais essa velocidade das coisas que vão sumindo aí E eu tenho diversas fotos aí Aqui em Xangai Que provavelmente um dia quem sabe eu publico algum livro Alguma coisa interessante Pra mostrar pra vocês aí pro mundo Como a China evoluiu e cresce esporadicamente nos últimos 10 anos aí né É inacreditável assim E eu fico feliz também De estar podendo participar e ver toda essa evolução da China Não crescendo mais os 10% de PIB Que vinha crescendo nos últimos 10 anos Mas continuando crescendo de forma gigantesca Mas agora principalmente não na parte de construção Mas em toda parte de tecnologia, de informação, sistema, automatização É isso que eu vejo que a China vem crescendo cada vez mais E não somente na parte de estrutura Ou seja prédios, construção e tudo mais Isso ainda continua mas eu acho que não é o ponto chave Hoje a China está crescendo muito mais na questão de velocidade da tecnologia Sendo bastante na parte do desenvolvimento de tecnologia É isso que eu acho que eu vejo que a China vem crescendo muito mais Como vocês podem ver o Alibaba, sistema de pagamento Cara, mudou muito nesses últimos 10 anos assim Que se eu parar pra observar e pensar Cara, é uma evolução astronômica assim Eu fiquei 2 anos na Alemanha E todo esse tempo que eu fiquei lá, cara, não mudava O país continuava a mesma coisa, as coisas lentas Tipo, só tem uma grande diferença assim Que eu vejo maior nitidamente entre a Alemanha e a China É que a Alemanha não cresce mais Mas tudo funciona Mas se eu perguntar, e a China não funciona? Cara, a China também tudo funciona Tudo é muito mais prático Não é nada tipo assim que eu falo Cara, a China não está funcionando dessa maneira A China não está crescendo Ou a China não funciona Sempre tem problema Não, cara Nos últimos anos a China também Vem sendo na verdade como se fosse uma Alemanha Tudo funciona Ah, eu quero isso, funciona Eu quero aquilo, funciona E a honestidade das pessoas também mudou muito nos últimos anos Então, como o sistema é 100% controlado por um governo só Então as coisas funcionam mesmo, cara E é um absurdo assim Tem seus pontos negativos Não vou dizer que a China é o melhor país do mundo que não é E também não é o pior Mas de qualquer forma Chineses Vem mostrando uma boa evolução aí nos últimos anos De crescimento principalmente Que impressiona Qualquer economista Ou qualquer empresário aí Quando se fala em China, né? Mas de qualquer forma É isso Só foi um vídeo rápido falando do mercadinho ali Que simplesmente sumiu E provavelmente eu não vou ver mais ele aí E as fotos que eu fiz Vai ficar Já ficaram, na verdade Únicas, né? É isso Vamos em frente aí Eu vou por essa direção mesmo aqui E talvez consiga um caminho Vamos lá então Muito obrigado por assistir o vídeo até o final aí E vamos fazer mais e mais vídeos Falando sobre a China aí Esse país doida Que muda completamente Quase todos os dias Valeu rapaziada Se gostaram Dê um like aí É isso Pra assinar Assinem E é isso Um abraço Até mais Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau